E quando nós falamos em ressocialização, nós pensamos em projetos importantes que são realizados dentro dos presídios em todo o estado. Em Três Lagoas, existem vários projetos como este, um deles realizado na Penitenciária Média. Eu fui lá, conferi e trago pra você. Roda lá! É aqui nesse tanque de alvenaria, relativamente pequeno, que os internos realizam o projeto Piscicultura, que é um dos principais trabalhos de reinserção social da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. Desde o ano de 2019, aproximadamente duas toneladas de peixes já foram produzidos em um sistema intensivo. A retirada acontece de uma forma escalonada e sempre contando com a mão de obra dos internos. Dados da Associação Brasileira de Piscicultura do Brasil apontam que este setor produtivo está em plena expansão no país e a piscultura em cativeiro cresce a cada ano e gera um milhão de empregos no Brasil, representando uma grande oportunidade para os reeducandos que, ao saírem da Penitenciária, podem colocar em prática todo o conhecimento adquirido aqui. De acordo com o diretor da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, Raul Augusto, o projeto, além de ressocialização, ainda contempla várias vertentes no ramo da sustentabilidade ambiental. Para a gente é uma satisfação estar podendo participar novamente desse projeto. Desde 2019, estamos desenvolvendo atividades de ressocialização e humanização prisional. Esse projeto contempla várias vertentes no campo da sustentabilidade ambiental. Coleta seletiva, os resíduos orgânicos e inorgânicos dos peixes também, eles acabam servindo depois para nutrir as plantas em um outro projeto, que é a horta mandala, uma horta orgânica que a gente também desenvolve aqui no interior da Penitenciária. Segundo ele, além de dar a oportunidade para que o interno possa aprender uma profissão, o projeto ainda ajuda no convívio diário no interior da Penitenciária. Em primeiro lugar, a gente percebe, assim, uma certa pacificação prisional. Você dá uma atividade laborativa para o custodiado poder desempenhar algum tipo de função. Não temos aqui, nesse ambiente, espécies de coordenadores, né? São os próprios detentos, são os próprios presos, que fazem toda a administração, a verificação do pH da água, alimentação dos peixes. Isso aí torna para o custodiado um mecanismo também de reabilitação para quando ele retornar na sociedade, ele poder desenvolver as atividades para fins, inclusive, comerciais. Fonte de alimento saudável para a população e de renda para o produtor. A piscicultura também representa oportunidade de ocupação laboral e de reinserção social a reeducandos da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. Uma das 42 unidades penais da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário do Mato Grosso do Sul. Aqui, o projeto já funciona há mais ou menos três anos e, desde então, vem mudando vidas. Ao todo, dez presos atuam na manutenção do projeto, que complementa o programa permanente de sustentabilidade e coleta seletiva realizado no presídio, que, segundo o diretor, beneficia algumas entidades de Três Lagoas e região. Ainda em relação à piscicultura, a gente ainda não conseguimos evoluir para poder fazer essas doações. Aproximadamente duas toneladas de peixes já conseguimos produzir aqui ao torno desses anos. Mas em relação a hortaliças, as demais verduras, a gente está conseguindo já poder fazer habilitação e doação para entidades filantrópicas de toda a região. Quer dizer, são projetos como estes aqui que ajudam também no convívio deles aqui dentro e, possivelmente, formam profissionais também. Quando eles saem daqui, já saem com a profissão, né? Com certeza. Eu acho que o que a gente tenta desempenhar enquanto servidor público é essa necessidade de a gente agregar valor de trabalho no sistema prisional para que a sociedade também perceba que esse mesmo detento, que praticou algum tipo de delito, ele está tentando resgatar alguma coisa e também revendo seus conceitos e podendo fazer doações desses produtos para a própria sociedade que acaba sendo beneficiada. Obrigado.